Deixa eu ficar aqui assim, ó, pra aparecer mais. Não, bem, ou eu levanto ou você abaixa. Só que tem que gravar rápido, porque minha mão não aguenta não. Tem que ficar esticada. Então eu fico assim. A câmera é pesada. Então tá. É, tá bom. Oi, gente, tudo bom com vocês? E aí, pessoal, vambora pra balada, vou dar um rolê agora. Pra quem não sabe, tá rolando a virada cultural aqui em Maringá. E a gente tá indo conferir o show do Lenine. E vamos levar vocês junto com a gente. Bora lá, ver o que tá rolando lá. Vamos. Vamos ou não vamos? O rei da levada Na lei da embalada Na língua da perto do sangue A luz tá boa mesmo. E os oitocentos Tá bom. Agora a gente resolveu pedir uma coisinha diferente ali, né, Né? É, aqui nessa virada cultural, hoje é amanhã, né? E tem alguns food trucks, né? Que falam, né? Estranho chique aí. E aí a gente resolveu pedir uma... Uma coisinha diferente, né? Comer uma coisinha diferente aqui. A gente pediu uma... Texas Ribs Que é uma porção de costela Com legumes e batata Ah, tá lendo ali, ó. E anéis de cebola. Tá lendo. Não vai. Tô colando, tô colando. Não vai colar. Não vai colar. O Bubu pediu um Alabama, né, Bubu? E a Maria pediu um Jalapa, né, Maria? Hamburgui bastante apimentado, bastante pimenta. Tô com fome. É, deu uma fominha, né? O show tava muito bom. Ah, né? Deu sede e fome. Meu Deus. Só de cara assim, já tá parecendo que é bom. Olha o cheirinho. Nossa. Quanto é você, você, meu? Esse daqui é o meu. Ai, ó, tá morrendo. Tá igual a Beca? Eu quero metadinha do seu dedo. Tá bonito, hein? Saldo da noite. Ouvimos música boa. Comida boa. Comida boa. Gente, nós comemos uma costela ali que vocês não têm ideia do tanto que tava bom. Tava, tava muito bom. Os meninos pediram um hambúrguer ali. Sensacional, né, Bubu? Sim! Pô já sabe, né? Se gostaram do vídeo, Se inscreva no canal. Antes de qualquer... Se gostaram do vídeo... Pera, 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 pera. Primeiro, primeiro, você vai se inscrever. Se inscreve no nosso canal. Ajuda essa família a crescer aqui no YouTube. Vamos crescer nem. Tem 1.500 inscritos já, hein? Se inscreve aí, vai lá. Se inscreve. Deixa seu like, seu comentário. O que você achou de tudo isso? Compartilha o vídeo pra todo mundo ver. Me siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Vem, Maria. Você tem que chegar aqui pra dar tchau. 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 Só você que não deu tchau, bem. Tchau. Tchau.